Em teu manto protetor, recebemos teu amor, cura-nos de toda dor, eleva-nos ao bom Senhor, Pai do amor, ó Rainha, Mãe dos simples e dos pobres, Mãe que cuida, Mãe que acolhe, abençoa esta cidade, Cada lar que hoje se abre ao teu coração. Escolheste esta casa, nesta rua tão singela, Para abençoar teus filhos e te proclamar, Senhora, De Carmo da Cachoeira. Escolheste esta casa, nesta rua tão singela, Para abençoar teus filhos e te proclamar, Senhora, De Carmo da Cachoeira. Oh, Mãe divina!